Olá, boa noite, aqui é Wagner da Silva, da Coldwell Banker, e aqui mais algumas notícias. Nós estamos entrando num período de eleição, aliás, já estamos no período de eleição, na realidade. Começou agora, há poucos dias atrás, uma nova campanha, onde o Partido Liberal, que é o partido do Justin Trudeau, que está no governo atualmente, tirar o Justin Trudeau e entrar para eles para o mercado. O Aaron O'Toole, que é o principal representante do Partido Conservador. Mas uma das coisas mais importantes, por que eu estou falando em eleição nesse canal, é porque algumas das coisas, das promessas de campanha desse pessoal, pode mudar o cenário do real estate business daqui para frente. Que hoje, a compra de uma casa está fora do alcance para muitas pessoas, por causa da grande dificuldade que nós estamos enfrentando. Quando a gente vai, alguma cliente vai comprar uma casa, normalmente tem uma beating war, várias pessoas tentando comprar a mesma casa. Então, eles têm colocado as suas propostas, mudarem isso. E a primeira, a mais, assim, que está nas manchetes, é que o Justin Trudeau, ele está dizendo que ele quer botar um ban, banir a compra de investidores estrangeiros por dois anos, para tentar melhorar um pouco o mercado de casas disponíveis aqui no mercado. Para nós, aqui no Rochelle Valley, a gente já tem uma situação um tanto quanto diferente, eles hoje cobram 15% dos investidores estrangeiros, daqueles que não são moradores aqui da região. Então, já não é muito fácil. Mas na área de Vancouver, por exemplo, isso não está no ponto de vista deles, isso evitaria um pouco de que algumas pessoas viessem comprar as casas, como tem sido um grande número para investidores, e essas casas não... acabam sendo casas que não podem ser compradas pelos moradores daqui, pelos canadenses ou pessoal que tem a permanente residente. Então, com isso, ele propõe que por dois anos, se ele for reeleito, o que é uma coisa interessante, porque na realidade, ele já podia ter feito isso, se fosse o caso. Talvez não tenha feito, porque não tem a maioria. Mas esta seria uma das suas razões de que ele disse para tentar melhorar a affordability, ou seja, a possibilidade das pessoas poderem comprar em casa. Então, durante essa pandemia do Covid-19, os preços das casas aumentaram muito e ficou bastante difícil para as pessoas comprarem a casa. E por isso, então, ele está tentando limitar os investimentos por algum tempo. Da mesma forma, o Aaron O'Toole, também é o líder dos conservadores, também tem um plano similar. Eles têm algumas coisas a mais do que o que ele falou, onde fala exatamente sobre essa coisa, essa situação que o Justin Trudeau está colocando. A Associação dos Realtors, ela também tem se manifestado e recomendando algumas coisas para os políticos. E uma delas, a principal, é aumentar a quantidade de casas novas. Ou seja, facilitar a infraestrutura, os acordos entre as províncias e os territórios, de tal forma que eles possam construir mais casas. Construindo mais casas, mais pessoas vão se mudar e vão liberar as outras casas. Porque essa é uma realidade que hoje nós estamos enfrentando. E também existe uma recomendação para que eles possam tornar os first-time homebuyers, aquelas pessoas que estão comprando sua primeira casa, com fundos mais acessíveis. e até mesmo uma espécie de conta especial, tax-free account, para a compra da casa. Então, existem alguns planos. E o que você pode fazer, no seu caso, é questionar o seu representante e o que ele está planejando com relação a isso. Isso realmente é um dos fatos mais importantes nesse momento. Se você tem alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa mais específica sobre esse assunto, pode deixar o seu comentário abaixo que eu respondo com muito prazer. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti